Foi lançada oficialmente na noite desta quinta-feira a 27ª edição da Festa das Etnias. A cerimônia foi realizada no Teatro Elias Angeloni e contou com a presença de diversas autoridades, além de representantes das sete etnias colonizadoras de Criciúma. Serão seis dias de evento, com diversas atrações para todos os gostos. É, olha, eu estou nessa brincadeira aí há 26 anos, participando como organizador, como presidente de fundação, como presidente da União das Etnias, como presidente da etnia espanhola. Eu pensei bem para agradar todos os gostos, atingi até as crianças. Então eu acho que de atrações, eu acho que vai, o povo já se manifestou, você viu, né? Então eu estou satisfeito, feliz, agora eu só preciso é dar divulgação desses shows para que a gente consiga, não só trazer o Criciúma esse, mas toda essa redondeza do sul do estado. A festa acontece entre os dias 1º e 6 de setembro, no pavilhão de exposições José e Jair Conte. Vários artistas renomados vão passar pelo palco principal, como Marcos Ibelucci, Daniel e Samuel, Padre Alessandro Campos, Armandinho e Zé Ramalho. Apresentações culturais, shows regionais e a gastronomia também devem agradar quem passar pela festa. Olha, eu fico extremamente lisonjeado e extasiado pela envergadura, pelo tamanho do evento que o Júlio programou e nos mostrou, mostrou a mim também, de surpresa, como para vocês, para toda a imprensa, esta variedade de shows e de eventos que acontecerão durante essa 27ª Festa das Etnias. Eu estou certo de que o Júlio tem o propósito de fazer a melhor das edições. E eu estou muito convicto que ele trará muita gente, muitas, em função das muitas atrações e diferentes públicos que ele vai promover com shows de diferentes modelos e matizes que ele vai trazer. Vai ter espaço para crianças, para moda, para as mulheres, para idosos, a questão da gastronomia, a questão... Enfim, realmente é uma grande festa e nós só precisamos, na verdade, convidar a cada um de vocês que participe ativamente, porque serão seis dias inesquecíveis da 27ª Festa das Etnias aqui da cidade de Criciú.